Sai, é que essa roupa não se colocou tão ruim E você nem colocou tudo, eu falei? Passei a noite intensamente E o que você vai fazer quando o Sr. Harrison começar a brigar com isso? Olharei sempre pra frente, mas nunca diretamente eu juro E? Parei que ela escondece E? Isso Ele não vai dizer nada Ou se me ajuda que eu falo Certo Está pronta? Estou com medo Não lembro Sabe? Eu estou me ensalando E eu posso te garantir que isso é tudo show business Tudo grande estilo Garota Você, neste momento Apenas está trabalhando com o grande Asta Apenas Apenas está trabalhando com os parceiros Apenas Apenas está trabalhando com enorme O nosso gol vai ser um gol Olá, Angle Angle? Sim, senhor Angle Diga-me, quando você fez um pedido de divórcio? Fez passado E ouve alguma razão para se fazer um pedido de divórcio? Fez passado Ah, sim O que nós fizemos em roça de cabagada? Esperando se ganha Mas isso não é razão para fazer um pedido de divórcio? Não é? Quando engravidência se ganha Então você está... Suspeitando da paternidade da criança? Sim, estou Diga-me, você dormia com a sua esposa? Sim, toda noite E você espera que se jurem pedido Que você dormia todas as noites com essa mulher Que não necessitia seus direitos maridos? Se eu dizia assim Ah, não Não, disse o quê? Ah, meu Deus do céu O que eu queria? Espere, eu me desculpe Diga-me, Angle Não pode esquecer o meu roça Importou-se me perguntar se você era um pedido de divórcio? Sim, sim, sim A surra Sim, sim, sim A surra Muito bem Esse é o momento no qual, quando será, Robson Martins finalmente vai se defender. Sr. Cleen, até o que conhece. Sr. Rita Robson, dentro de minhas mãos, o documento no qual se afirma ter mantido relações sexuais com o falecido Best Case. Isso é verdade ou é mentira? O Presidente é verdade. Você é o médico. Poderia me dizer quando você conheceu o Prest Case? Quando o Sr. Cleen nos vendeu alguém? E poderia dizer ao Júri quando começou sua relação mais íntima com o seu Prest? Quando uma noite eu perdi o que levava para casa. Talvez nada tivesse acontecido se naquela manhã eu meu marido não tivesse discutido. Discutido? Sim. Por que? Eu tenho os outros produtos de trabalho. Eu queria ficar lá para fazer essa comida, passar a troca ou outra, ter que ir, mas não me desesperar. Então você entrou nesse relacionamento extra complicado, pois se sentia infeliz em casa? Ah, muito feliz. Ó Fihara, o Estado acusa de ser assassinado. Como você se considera culpada ou inocente? Só me gostei, só me gostei, só me gostei. É uma delícia, mas não, 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 não. E você se lembra daquela noite de 14 de agosto? E você compreende? Era o Júlio que aconteceu naquela noite? Quando a Eveline chegou em casa, ele compreende? Que notícia? E eu e ele, que iria um tempo fino, e a nossa relação tinha eternidade. E então, o que aconteceu? Então... aí... foi... Ele ameaçou a voz. O fantasma é que ele disse que ele está em luz de barriga. Como é que ele disse? O... o que Fred disse quando você contou ele aqui? Que não, quem é que ele disse? Ah, mas de certo que ele tinha um povo! E você me tirou a sua fé aos Júlio, que perguntou depois? Em sua altura ele amontou, meu Rocha, jogou a garganta. E ele do nosso, da barra, eu chamava. E então? Nós hoje estamos por ela. Mas eu não tenho medo. Ele tinha um olhar estranho, furioso, encomendecido. Encomendecido? Pode ser encomendecido? Você pensou que ele ia matá-la? Foça, e aí eu fechei os olhos e ativei. Dependendo a sua vida E a vida dos filhos do meu filho e do marido Ohhhh Não pode ir embora aqui Não, o portamento da senhora Hart foi extraordinário Aposto que não pode ir Pensa maior, o senhor não pensa o dado do seu advogado Pensa? A pobrezinha não deve sucesso Ela está ao redor da setora em procura de alguma coisa Está atrás de pouco da água Quando ela roubou o meu truque Eu disse alguém que eu ia fazer isso no ensinamento Que com a creda que eu Pode ser o rádio pela sua cinta liga Pode ser o rádio Ela roubou a minha amiga Ela me roubou Não quero meu rádio Primeiro ela roubou a minha felicidade Depois de eu julgar a data do meu julgamento Agora a Roma é maldita amiga Hoje em dia está fazendo um pouco de sucesso Tem muito aos seus pés Mas não há justiça nesse mundo Não há nada que você possa fazer isso Você não sabe de nada Acho que a gente não sabe para quê? Só para ouvir rádio? As pessoas terem coisas muito rígidas interessantes Quando pensam que não tem ninguém para eles agi Não há pouco de estar morrendo Não há pouco de estar morrendo Pode ser a verdade. Pode ser a verdade. E muito mais. A senhora vai dizer seu nome, por favor. O belo mais do que é. O senhor está querendo. A senhora nem podia parar para a rua. Júnior. Encontrou esse objeto na sala da época? Sim, encontrei. Dóndece como evidência X. O diário de Robson Hart. É um propósito grandíssimo. Minha cliente nunca teve o diário. E mesmo que tivesse, isso seria a troção da quarta renda. Busque legal sem mandar. É, e ela roubou. A sementa poderia vender os peixes para nós? É claro. Faz tempo que não decidi. A tariféria foi moleza. Idiota fez seu corpo. Pena que pude fazer isso apenas uma vez. Não, mas quem é a minha filha? Ela foi jovem ao pai. É, e eu nem... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Fala pro cara. Eu sou liberdade. Eu sou... É claro. Eu sou uma cor do Fred. Fala, sim. Então, já que você é fazendo o mundo também, do seu resto, poderia fazer o mesmo? Aqui? O Fred prometeu que eu teria uma maldição pro Orpheus. Ele não me deu garantias. Então, eu peguei um jeito. Aqui, ó. Nossa, mas que jeito mais repuscado de dizer. O desgraçado mentiu que eu matei ele. Ah, vamos ver aqui. Amos me acusou dos cartelos relações extraconucionais. Eu lhe te disse. Que essa acusação era... Ercone. Proteas pernitistas. Ele está fazendo a aplicação dos anjos. E a pernitiva tem alguns anjos. E elas são... São vergonhas? Exatamente. Senhora Itaquely, você sabe o que é o Erfúrido? Sim, eu sei. E você sabe o que é o Erfúrido? Sei. Você consegue imaginar o que aconteceria se soubesse que você sabia que esse diário era falso? Quando agora está conseguindo sua liberdade, você passaria os próximos dez anos na cadeia? Olha, tudo o que eu sei foi me disse. Espera, espera, espera. É... O que é o Erfúrido? Então foi você que encontrou o trigo? Não, foi a moda. A senhora está moda o que ele perguntou. Ela disse que ele não estava a ser mal. E você faz alguma ideia de quem seja esse misterioso empreendedor? Não, nenhuma ideia Bem, vamos pensar nisso Alguém que vale dar garantia, tirar conclusões de terrônia Eu posso parecer perguntado, mas o que parece um advogado falando? Um advogado que conhecia a carita filha de Neckente Sr. Harrison, Neckente gravou uma carta de confissão ao senhor, entendeu? Sim, ela escreveu Você não está pensando em um homem que tem esse tábio Não, não, imagina Nunca vi ofensar uma coisa aberta Mas já está falando isso? Ele precisa ser um contrário Concordo que é um contrário Mesmo contrário que o senhor resta em acelerador Que fosse em cor Esses trágenos, tudo está mais que é verdade Mesmo dizendo patanagem, professor Peço falar isso na verdade Peço para o Chicago Esse tipo de confissão não é aceitável A defesa é um certo Senhoras e senhoras, aqui é Mary Sunshine diretamente pro tribunal com dados de culpa A cidade de Chicago está paralisada, aguardando o final do julgamento de certo Fox e Marques está quieto na sua mesa Imaginando qual será o seu Se o tribunal vota para ajudar Agora nós podemos ver Fazermos direitos A gente vai citar A gente vai citar O que é isso? 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 O que é isso?